O Má Quando quebra na praia É bonito É bonito O Má O pescador quando sai O Pai nunca sabe se volta Nem sabe se fica Quando a gente perdeu Seus maridos, seus filhos Nas ondas do mar O Má Quando quebra na praia É bonito É bonito Pedro vivia Da festa saia No barco Seis horas da tarde Sobinha Na hora do sol Arraia Todos gostavam de Pedro E mais do que todos Sozinha de Chica A mais bonitinha E mais perfeitinha De toda a mocinha Lá do arraia Pedro saiu No seu barco Seis horas da tarde Passou toda a noite Não veio Na hora do sol Arraia Um negro Com o corpo de Pedro Jogado na praia Ruído de peixe Sem barco Sem nada Um canto Bem longe Lá do arraia Pobre rosinha De Chica Que era bonita Agora parece Que endoideceu Vive na beira Da praia Olhando pras ondas Andando Rondando Dizendo baixinho Morreu 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 O mar Quando quebra Na praia É bonito É bonito Vostro monstro Nereidas El que enviasteis contra Andrómeda No ha causado daño a la joven como creéis sino que es el quien ya está muerto Por mano de quien Tritón Acaso seu pai, colocando como seu a jovem, o atacou e matou, tenendo-lhe uma emboscada com tropa numerosa. Creo que conheces, Ifianasa, a Perseu, o filho de Danai, o que foi arrojado ao mar com sua mãe em uma caixa por seu abuelo materno. Vosotras, compadecidas, o salvasteis. Sei a quem te refieres. Já deve ser um jovem de noble e hermoso aspecto. Este deu morte ao seu monstro. Por que, Triton? Pois não tinha que pagarnos com esta moneda a sua salvação. Vou contar-vos como sucedeu tudo. Perseu foi enviado contra as gorgonas, lucha que por seu rei empreendia, mas uma vez chegou a Lívia... Como, Triton? Sólo? Ou também seguiam outros em qualidade de aliados? Pois, ademais, o caminho é difícil. O fez por o ar, pois Ateneia lhe dote de alas. Pois bem, uma vez chegado onde elas moravam, se encontrou com que dormiam, segundo creo. Le cortou, então, a cabeça a Medusa e empreendia o voo. E como elas viu? Pois são invisíveis. E se elas vinha alguém, não poderia ver logo nada mais. Ateneia lhe facilitou ver a imagem de Medusa sobre seu escudo, que brillava como um espejo. Depois, a cogiu da cabelo com a esquerda, mirando só sua imagem, e antes de que despertassem suas irmãs, empreendia o voo. Uma vez chegou a esta parte, costera de Etiopía, volando já cerca da terra, ve a Andrómeda atada sobre uma roca saliente. Estava hermosíssima! Oh, dioses! Suelta a caballera semidesnuda, muito por debaixo dos senos. E primeiro, com padecido de sua sorte, pergunta a causa de seu castigo. Mas pouco a pouco, preso de amor, pois havia que salvar a jovem, resolviu socorrerla. E quando o monstro se lançava, muito terrível, sobre Andrómeda, com animo de devorá-la, o jovem, elevando-se, lhe golpea com a hoz que empuña, e mostrándole a Medusa, o convierte em pedra. Quando vieram a Medusa, mortos han quedado, e com a maioria de suas partes solidificadas. En cuanto a Perseo, desatou as ligaduras da doncella e tendeu a mão. Bajaba ela, de puntillas, por ser lisa a pedra. La recibiu ela em seus braços, por esposa a toma, agora no palacio de seu padre. E depois se la levará a Argos, de modo que, em vez de morte, hallou boda, e não a uma qualquera. Por minha parte, não me disgusta muito o sucedido, pois, em que nos agraviou a jovem por vanagloriar-se e pretender sua mãe ser mais bella que nós. Alegremos-nos, pois, de a boda. Eu escolhi esta obra porque nos presento um pesado próprio do verano e por o origen valenciano de seu autor. O arte que Sorolla emplea en cada obra é um claro reflexo da realidade. Joaquim Sorolla, conhecido como o pintor da luz, nasceu em València em 1863. Foi um dos pintores españoles que mais sobre a realizou. Etiquetado, às vezes, como impresionista, em realidade, seu estilo maduro se define melhor como luminista ou pintor da luz. Se le conoce como o pintor da luz porque em seus quadros está perfectamente plasmada na costa levantina de València-Alicante. Em estas escenas cotidianas de pescadores, niños bañándose na playa, pescadoras e mulheres que pasan por a mesma. O quadro escogido de Sorolla se chama Niñas en el mar. Foi pintado a mano en 1909 sobre un lienzo de lino. Se observamos o quadro, nos fijaremos que uma das niñas, a maior, está ajudando a a outra. O pintor utilizou colores como o blanco, gris, azul e verde para fazer um quadro de estilo luminista. Además, para Sorolla era muito importante em sua vida e em suas obras, já que era valenciano e amava o mar. Por último, este quadro está exposto no Museu Sorolla de Madrid. Muito obrigada por sua atenção. Paseo a orilla do mar, de Joaquim Sorolla. Este óleo sobre o lienzo está pintado durante o verano de 1909 na playa de València. Depois de haver cosechado grandes triunfos en Estados Unidos, Paseo a orillas del mar é uma obra representativa do Museu Sorolla, e culmina ante esta etapa de madurez e seguridade na produção do pintor valenciano. Representa a Clotilde y Maria, a mulher e a hija maior do pintor, e seu tranquilo passeo por a orilla do mar é um espectáculo de elegância na pose, na actitude e na indumentária. O gran formato, a usadía compositiva e a liberdade técnica e expressiva das que faz Galá Sorolla em este lienzo constituem, ao mesmo tempo, fiel reflexo da seguridade que o artista sente em seu próprio caminho pictórico e perfecta justificação do éxito alcançado. Con um ligero picado no ponto de vista, Sorolla elimina a linha do horizonte, como em tantos outros quadros desta época. O agua e a arena da orilla, resueltos nas misteladas azules, malvas e verdes turquesa, se convierte em um abstracto telón de fondo para as refinadas figuras. A sugestión da brisa no ondular dos vestidos e de seus adornos de gasas ligeras intensifica a impressão de fugacidade momentânea na toma. A isto contribuye, como é frecuente na obra de Sorolla, o encuadre de sabor fotográfico, com o marco cortando a pâmela de Clotilde e deixando uma franja vacía de arena na parte inferior. Aunque o escenario é o mesmo, o tono é muito diferente ao das escenas de Playa Valenciana, em que tantas vezes a descrito Sorolla a atividade dos pescadores trabalhando e a de seus filhos disfrutando do mar, em uma atitude espontânea e hedonista, que transmite certa comunhão com a natureza. O que aqui vemos, em cambio, responde plenamente ao gênero iconográfico conhecido como o passeo elegante, protagonizado por pessoas acomodadas, elegantemente vestidas, que se acercam a a orilla do mar. Em os albores do turismo na España, a burguesia e a aristocracia disfrutaban da playa em outro sentido, convertida por eles em novo ámbito de representación e relación social, em novo escenario urbano. Torre de Hércules é um cadro de Jorge Peteiro Vázquez, nascido na Coruña em 1959, onde começou as suas experiências creativas entre o teatro independente, os fanzines e os primeiros murais urbanos. Entre 1975 e 1990, expoñía a vez que deambulaba por Galicia dando clases en varios institutos, até que deixou o ensino e foi xe a Nova York, dous anos, onde obtivo moitas influencias e, cando volveu, dedicouse a pintar exhaustivamente. Esta obra, titulada Torre de Hércules, é un óleo sobre lenzo, cunha iconografía propia, xa de luz e decor, que parece amable e xinxela. Este paisaxismo lembra unha ilustración para a literatura infantil, xa que están presentes objetos, figuras, referencias siluetadas, recortadas con unha linea precisa e como enxidas de cores contrastantes, con toques de abstracción e un esquematismo deliberado. Ainda que a primeira vista esta paisaxe parece estática, as líneas das ondas do mar e os reflexos xuxan en movimento. Por último, cabe destacar que as cores protagonistas do lenzo son planas enmarcadas por grosas líneas negras. Ainda que a primeira vista esta paisaxe parece estática, a بينsa unha renovadora fantasma e o leitza de ach88 e o leitza 20, e o leitza baja da durante a segunda vista esta paisaxe parece unha ilust Bachelor e o o leitza 1 ou o. 9 fois misericordia samos Amém. 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 Amém.